Glória a Deus, rapaz, o Senhor e meus queridos irmãos, glorificado seja o nome de Jesus, estamos felizes por estar aqui, a igreja está alegre, está reunida, regozijando a presença do Senhor, por mais esse culto abençoado que nos dá, culto da saudade, estava olhando para aquela mesinha ali e eu vi que eu estou velho mesmo, e todas aquelas peças eu não conheço, e me lembrei da marca de costura da minha avó, quantas vezes ela pediu para eu passar a linha na agulha para ela, o rádio em ondas curtas, o ferro de brasa, quantas vezes tinha que juntar a brasa no fogão ali e colocar dentro do ferro para ela passar roupa, porque a gente não escorra, e outras coisas, depois quando surgiu o ferro elétrico, que mandava ligar na força, tem gente aqui que dizia ligar na força, o que é essa força? Não, energia elétrica antigamente no seu rosto, hoje está chique, hoje é energia elétrica, mas antigamente era na força, e a tripulação, porque o bom valentinho, o nosso elecressista lá de Camboriú, colocou um fuzil e um zinho de louça no teto da casa e toda vez que ligava o ferro elétrico queimava o fuzil, e aí é uma tripulação que eles também é trocada, e isso vai ficando para trás, e a gente vê que daqui a alguns anos, o que hoje nós temos vai ser saudável, nós temos aí vindo tecnologia 5G, e os caras andam sozinhos, as coisas vão funcionar sozinhos, você praticamente só vai comandar com a sua voz, vai ser tudo diferente, o dirigente lá da casa dele, hoje se quiser já faz isso, já liga o som, o ar condicionado, energia, tudo de dentro de casa, se quiser, hoje já tem, é só querer estar lá, né, mas a gente continua servindo ao Senhor, e lembrando que em breve Cristo voltará, aleluia, não podemos esquecer que nesse mundo nós somos peregrinos, estamos passando por aqui, mas em breve a nossa cidade eterna, nós iremos habitá-la para sempre com o Senhor, a Bíblia diz que ali não precisará de sol, porque o Senhor é a nossa luz, aleluia, não teremos mais choro, mais lamento, não precisaremos mais sepultar ninguém, porque para sempre o Senhor estará conosco, mas enquanto aqui estamos vivendo, né, vamos lembrando do passado, para nós projetarmos um futuro e lembrar que só o Senhor é Deus, parabéns ao pastor Anderson, pastor José, os seus colaboradores, os irmãos que estão na organização desse evento, que Deus abençoe vocês, continuem servindo ao Senhor e fazendo isso, que isso é muito bom, isso faz a gente se alegrar da presença do Senhor, lembrar de onde que nós viemos, quem nós éramos e o que o Senhor tem feito conosco, né, aí dá para nós colocar uma pedra e dizer como o Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Amém, a paz do Senhor a todos, vamos lá, né, cantar mais um bom dia aqui, e agradeço a oportunidade, né, que os irmãos deram para nós aqui, ao lado do Saduco, é meio que o Marlene, né, que já é ótimo, é esse contrato ali com a terceira idade ali, vou dar uns beba lá com a Josemar, convidar vocês, acho que esqueceu um pouco, né, e toda a família aqui me dará uma esperança, né, prazer em ver ali a filha me mantida, né, com o Valdeci, eu fiquei devendo uma coisa para o Valdeci, ele ligou para mim um dia no rádio, tá que hoje é culto da saudade, né, e ele, Claudinho, eu quero que as mães vão sabiá preta para mim, eu disse, meu Deus do céu, mas ele não falou no ar não, né, eu pedi fora do ar, como é que eu vou pegar esse sabiá preto, né, aí liguei para o Teuzinho, Teuzinho, faz um aviso aí, com uma mão, com um goiaba, vê se pega um sabiá preto aí para entregar o Valdeci, e ele foi lá, pega daqui, pega ali, não consegui, Claudinho, conseguiu aqui, mas é muito bravo, aí ele vai quebrar a gaiola lá dele, lá, aí tá, aí gente, passou, é uma história que eu fiquei assim, ficava pensando, né, passou o tempo, ele faleceu, outro dia eu ia passando por frente, o pavilhão dos Gigiões, uma sabiá preta, desceu do morro, com esse frio, ela desce, né, vem atrás de comida, bateu no vidro e estava caidinha no chão, eu disse, que coisa, né, o Valdeci faleceu, a sabiá veio atrasada, né. Vamos lá, vou apertar um daqueles inantigos, vai, vai, cunha agora o negócio aqui, tá, vamos, o pau vai cair as folhas, o pau vai cair nas folhas, porque Deus hoje vaihaba! Porque o vento do Espírito está assoprando hoje aqui, né, não fica duvidando porque o vento está assoplando e a sua vida vai teachings, né, vai, cunha agora o다�oozio, Crente de qualquer maneira Hoje vai ter que se consertar Aquele crente brigando Hoje vai ter que se perdoar Aquele crente exaltado Hoje vai ter que se humilhar E não adianta bater o pé Porque você é ou você não é Mas a Deus ninguém pode enganar Já dizia João Patristo A chave está sobre a raiz Árvore que não deu fruto Será cortada A vida é feliz O homem pode mudar Mas a santa vida nunca mudou E se arrependa enquanto é zero Porque o machado ainda é o medo E o machadeiro é o Senhor Existe entre parência Uma porta aberta para você Alcança a misericórdia Alcança a misericórdia Aquele que se arrependeu Nosso Deus não é injusto E não faz nada sem avisar E se hoje ouvir E se hoje ouvir A voz de Deus E acata a misericórdia E acata todos os conselhos Seus amais A vitória Alcança a misericórdia Amém Aí eu fiquei pensando Alguma coisa errada Que não está certa Como diz o ditado Aleluia Vamos orar Vamos clamar Irmãos Para que Deus Não deixe de falar Em nosso ouvido Para que os nossos ouvintes Não fiquem entupidos Com cera E que nós não atentamos Para a voz do Senhor Porque Ele continua sendo o mesmo Ele continua falando Aleluia Mas às vezes Os nossos ouvintes Estão um pouco sujos Entupidos E a gente não ouve Muitas vezes A voz do Senhor Que nessa noite Nós possamos sair daqui Com nossos ouvintes Aclarados Límpos Para estar sempre atento A voz do Senhor Porque quando Deus fala O homem Fica vivo Amém Amém Graças a Deus Agora vamos cantar Mais carminho um pouco Tá bom Não vai pegar tanto aí É que Se os irmãos olharem Os hinos que eram cantados Antigamente Que eu rodo ali Era cascudo Era só velho Hoje em dia O pessoal canta mais calminho Quem mandou jogar rede Coisinha mais calma um pouco O povo se alegrar Mas se você olhar bem A mensagem do hino Quem mandou jogar rede Tem muita coisa ali dentro Quem mandou Ficar Do jeito que estão hoje Será que está bom A gente pesquisa Vamos cantar então o hino aqui A mensagem do hino A mensagem do hino Já conheci Em breve eu vou Morar no céu Com meu Jesus Ele é meu guia Ele vem com luz Eu vou morar Lá na eterna luz Irmão querido Agora eu vivo tão feliz Pois tenho a certeza Pois tenho a certeza Ele é meu guia Ele é meu guia Ele é meu guia Ele vem com luz Eu vou morar Amar na eterna luz Deus abençoa os irmãos Ele é meu guia Ele é meu guia Já tratei com o Monser Vale o contrato Aleluia Glória a Deus Esse ano Aproximadamente Esse ano Faz 40 anos Que nós cantamos Cantamos juntos E nós viemos aqui Na inauguração Dessa igreja Essa nova Cantamos muitas vezes Na igrejinha de madeira Aqui do lado E participei Da inauguração Aqui Me lembro também A chave tão bonito Pedreira que fez Por fora dessa igreja Que fez o Revolto Tudo certinho Na bolinha Da colher O homem não era fraco E teve que passar O dedinho Ao redor Toda ela Ajeitar Pra ficar bonitinho E ficou esse tempo Maravilhoso Que já foi ampliado Se não me engano Acho que duas vezes Construção aqui do lado Não existia A obra do Senhor Só cresceu aqui Na nova esperança Que Deus continue A benção dos irmãos Ele por esse platimônio Está lindo Está maravilhoso Aleluia Esse conforto Isso Isso no passado Meu irmão Chiquinho Se os nossos antepassados Meu sogro Meu pai Só dois irmãos Joaquim Meu sogro Que O tempo do evangelho Lá na Vila Conceição Que ia daqui Da Barra Lá no Seu Fazer encontro Irmãos E voltaram Bicicleta Chegava lá E disse Que é isso aí irmão Era banco sem encosto Chão de barro Aleluia Ele dobrava o joelho Ali em cima mesmo Daquele barro E chorava E clamava o Senhor Hoje nós temos tudo isso Porque foi plantado Um dia Sementes Para que nós pudéssemos Hoje colher frutos E frutos em abundância Somente podemos Reagradecer ao Senhor E dizer Muito obrigado Jesus Por ter um tecido Tão bom Quanto a igreja Só isso Amém Quero que os irmãos Se põe em pé Pode pôr em pé Vamos fazer a oferta Agora Obrigado Apagando toda a igreja Eu estava Pensando comigo Quantas histórias E quantas lembranças Vêm dentro de nós Dos nossos antepassados Aqueles que não estão mais aqui Mas eu louvo a Deus Por aqueles que estão aqui ainda São desbravadores E Deus seja louvado por tudo O Evangelho de Jesus Cristo Escrito por Mateus No capítulo 6 Humberto 19 Diz assim Não ajuntais tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem Tudo consome Onde os ladrões minam e roubam Mas ajunteis tesouro no céu Onde a traça nem a ferrugem consome E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Que nós possamos ofertar nesta noite Com alegria Com amor Porque o nosso dinheiro vai ficar aqui O pastor José falou que quando Jesus voltar Se você quiser ficar com o dinheiro dele Pode ficar à vontade O pastor José Então que nós possamos ofertar Com alegria nesta noite Amém? Irmãos Os irmãos podem sentar então Oferta a Deus E a gente vai cantar o hino Devagarzinho E um mais ligeiro com a gaita depois Depois nós entregamos Os irmãos sabem quem é que é o dono Daquele hino O nascimento É o início Vocês sabem não? O nascimento é o início De uma carreira tão curta A gente sabe o que é o dono Vocês não sabem né? Está ali ó A Milton e Marlene São os compositores do hino Depois o presente do futuro Gravou e não fez tanto sucesso Qual o deles né? Se der pra eles cantar o hino Aqui a gente ajuda eles ali Eu já sei Eu já toquei Eu toquei o hino Porém Ele é meio esquecido Mas eu já toquei Até se a tonalidade Eu sei Si maior Hoje ele vai cantar um Então Eu agradeço a ti Hoje ele canta 50% Que os pontos pediram Pra nós aqui Tá bom? Eu agradeço a ti Oh Deus Pela minha salvação Se não fosse a tua graça Oh Deus Eu não era crente não Se não fosse a tua graça Oh Deus Eu não era crente não Muitos fiquem Muito Muitos fiquem Manifeldos Muito Muito Manifeldos Muito Faz Muitos fiquem Quem tu quer, ó Deus Fale em quem quiser Fale em quem quiser Fale em quem quiser Fale-me o amor Mais profundo, ó Deus Para amar Deus, irmãos Fale-me o amor Mais profundo, ó Deus Para amar Deus, irmãos Para viver mais unido A Deus E sempre em comunhão Para viver mais unido A Deus E sempre em comunhão Eu sei que sou Muito falha, ó Deus Para ser um conquistão Eu sei que sou Muito falha, ó Deus Para ser um conquistão Mas se ninguém quer Preciso mais Preciso mais de poder Para ser um conquistão Para ser um conquistão Preciso mais de poder Aleluia, que esta seja a nossa oração de sempre Que possamos estar sempre unidos Clamando o nome do Senhor e agradecendo a Ele por tudo O que Ele nos fez Aleluia, vamos Agora, Deus, com Ele Faz nos refletir muito sobre a nossa vida nessa terra Como que está Aleluia Nosso jeito diante do Senhor Como é que está a nossa vasilha Como é que está o depósito de azeite Como é que está o nosso passaporte As nossas vestes Aleluia Como que está Vamos louvar a Deus Jesus vai buscar seu corpo e eu também quero subir Devemos tomar cuidado se não quisermos ficar aqui Não ande por dois caminhos sem saber qual vai seguir É só cinquenta por cento que irão curar o porfim Pois estarão dormindo É só o que vai subir Pois estarão dormindo Pois estarão dormindo Então as cinquenta por cento que irão curar o porfim Você que está vacilando sem saber pra onde ir Você que está vacilando sem saber pra onde ir Não serão dormindo Não sejam dois cinquenta por cento que irão curar o porfim Pois estarão dormindo O sol não fica aqui Então é 50% É o que não morar por mim Amém, Deus abençoe, irmãos Em nome de Jesus